Eu queria saber por que a Carla foi lá no balcão, disse que o Adriano tinha direito a viajar e deu transporte por conta da empresa e correu de lá depois. Eu estava cansada. Cansada, mas tem medo, quem tem com tem medo, né mãe? Não, não foi isso. Foi sim, tem medo, só foi lá. E eles têm obrigação de dar o transporte da Adriana. Não, não, a gente falou lá, a gente conseguiu, só que a mamãe está preocupada porque se vai deixar, não. Eu falei, eles botaram uma observação, então a gente vai ter o direito. Só que a mamãe acha que vai deixar ele lá no balcão. A mulher disse que agora, hein, o que vai ser lá? Não, só tem um medo que ele entra lá. Você acha que vai estar aqui e não entra lá? Vai? Dá para entrar por conta. Tá? Eu acho que agora é uma hora da mulher. Aí ele vai ter transporte. E agora o que a gente vai fazer até uma hora da manhã? Aí quando chegar lá... Você já ligou para cá? Não, papá! Aí ele pega, faz, dá uma ligadinha. E... Dona menina aqui, quando já tiver assim uns 15 minutos... Dona menina. Que será? Dona menina. Se eu dá para ter ela saída aqui no beijo, só para me ajudar e tal. Aí tu pede rapidinho, não custa nada. Fica até melhor que a gente já vai ter transporte. Se você vai ficar pendendo em A, nem B. E essa coisa não é lisa de família? É. E tu vamos lá para casa. Então bora para a farra. Tu pede uma pizza lá? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Ou tu quer... Tu prefere te pegar naquele cartão? O cartão? O... Aquele que tu mostrou na internet. Desenível. Aquele cartão... É. Aquele cartão é proibido para menores. Esse vídeo é texturado. Não conseguiu, tio. Só para uma hora. Não mais tarde. Não, termina de perguntar o que você estava perguntando. Pergunte para o seu tio. Aperte a tecla SAP. Eu vou... Ai... Ai, esqueça. É, porque foi... Tu não está me filmando, hein? Tu está me brigando, está me batendo. Olha aí. Não é, vó? Não, faz. Não respeita a sua tia, não? É proibido. É proibido. É embora desse vídeo. Ei, bora embora. Bora embora que a gente vai pagar mais de três reais de estacionamento, Léo. Bora embora. Primeira tentativa de volta para a minha terra, cancelada. Volta para a minha terra. Não, mas aí como foi de calor... Mas, sabe... Eles vão pagar meu... Porque da minha terra. Eles vão... O... Porque da minha... Eu posso dar meu desejo, Léo? Pode, pode. A minha mãe, que se viajar, ela foi para São Paulo, chegou aqui, foi cancelado o bom dela. E ela ganhou 50 reais, vida e volta. Mas pagaram dinheiro para ela? Dinheiro. Mas essa vez o Adriano não pegou o real. Ele vai pegar o transporte da... Gol, linhas aéreas. Mas isso é palhaçada. Também acho. Deve ser indenizado. E a gente vai filmar tudo... Dona Dani, a senhora pode mover uma ação contra a Gol, por favor? Daqui a pouco a gente vai filmar tudo de novo. De volta para a minha terra. Encerrando por hora a gravação. De volta para a minha terra. Continuaremos mais tarde.